Olá, hoje nós vamos falar sobre cotas para as mulheres em empresas, em altos cargos de empresas. Isso porque hoje, apesar de nós sermos a maioria da população brasileira, ainda não somos justamente representadas nesses espaços, também na política, também nas empresas. Bom, para falar sobre isso, eu convido hoje a diretora de Relações Governamentais do Mulheres do Brasil, Lígia Pinto, ela também que é professora da Fundação Getúlio Vargas. Ela vai falar um pouquinho também sobre as soluções para a gente tentar promover a igualdade de gênero no Brasil. Lígia, muito obrigada pela participação aqui no Cidadania Mulher. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Bom, Lígia, saiu há pouco uma pesquisa até do Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, que mostra que cargos de diretoria executiva nas maiores empresas do Brasil, as que reúnem o maior volume de dinheiro no país, mulheres só ocupam 13% em média desses cargos de diretoria executiva. Já nos conselhos de administração, essa taxa sobe para 16,4%. Ainda temos muito trabalho para conseguir essa igualdade de gênero nessas empresas, e se elas são as grandes empresas do país, ainda não dão o exemplo, imagina nas menores empresas, não é isso, Lígia? É isso, sim. E quando nós olhamos esses dados com uma lupa, os dados de subrepresentação das mulheres nos conselhos é ainda pior, eles são ainda piores, porque a presença de mulheres nos conselhos de empresas familiares ainda é grande. Então, por vezes, aquela mulher está lá e foi indicada para uma vaga de conselho em função de vínculos familiares. Não fosse ela filha do fundador, ela eventualmente não estaria lá. Então, quando se extrai os números dessas mulheres e colocam apenas conselheiros e conselheiras independentes, o número fica pior. Então, as diretorias... Foi bom o dado que o Estado construiu dessa última vez, que eles fizeram uma avaliação também das diretorias tidas por executivas, porque antes nós ouvíamos muito que os cargos de diretoria estavam sendo tomados, sim, por mulheres e que o número estava crescendo. Mas quando nós avaliávamos, eram diretorias tidas com menor poder decisório. Então, diretorias de recursos humanos, diretorias de comunicação e marketing, sustentabilidade. Ainda que hoje sustentabilidade no seu tripé seja um tema muito em voga, ela não é uma diretoria, por exemplo, que dá poder decisório sobre as finanças da companhia, que tem um orçamento grande. Existe um termo até que se fala, que é o degrau quebrado, que é quando as mulheres conseguem ascender a carreira, mas chegado a um dado momento, que é o mais alto cargo, elas têm dificuldade muito grande, elas não conseguem chegar ao cargo mais alto das empresas em que trabalham. É isso mesmo, então? É, que existe uma questão de telhado de vidro, sem dúvida, para usar, inclusive, esses nomes, que são analogias e figuras, símbolos, que nos ajudam a enxergar. Então, existe um telhado de vidro, sim, que as impede de ascender, mas existe também esse degrau quebrado, na medida em que existe uma estratificação. As mulheres, em alguns espaços, elas conseguem até ascender um pouco mais. Alguns segmentos, dentro das empresas, algumas áreas, outras não. E essa estratificação profissional acontece também na sociedade. Quando nós olhamos, nós vimos que espaços profissionais mais bem remunerados, mais prestigiados, eles estão com os homens. E os outros espaços, principalmente aqueles que têm menor remuneração com as mulheres. A gente vai falar, bom, chame a enfermeira, chame a professora primária. É difícil a gente enxergar um homem enfermeiro, um homem professor primário. Ao mesmo tempo, ainda fazendo remissão a esse uso da linguagem, vamos falar com o engenheiro da obra. Ninguém fala, vou falar com a engenheira da obra. Porque o espaço da engenharia, das finanças, até da tecnologia, está muito adstrito aos homens. Então, essa estratificação que acontece nas profissões, na sociedade, acontece também nas áreas dentro das empresas. É flat, né? Agora, você estuda esse assunto, essa questão, desde 2002, pela FGV, iniciou esses estudos. E você vem percebendo alguma mudança, nem que seja muito discreta, mas uma ascensão das mulheres, a entrada de mulheres em cargos e em funções, em profissões que antes eram muito masculinas. Existe uma evolução aí, mas ainda tímida. É isso? Eu acho, sim. Quando a gente vê, por exemplo, eventualmente, algumas manchetes de jornal, agora é a vez delas, agora que são elas, as mulheres estão mais presentes nos ambientes de mando das empresas, tal, é mentira. Os dados não dizem isso. Se nós avaliarmos esses dados mesmo do Estadão, são dados que em 2004, eram 12, agora 13, e eles oscilaram. Então, eram 12 em 2004, mas 2007 era 8. Aí depois sobre 10, 11, aí desce de novo. Então, quando os dados oscilam, ou não existe uma média histórica de crescimento que você pode dizer, olha, esse número está crescendo no longo prazo, então não estava, ou a gente pode enxergar que existe uma estagnação na sociedade. Por hora sobe um pouquinho, por hora desce um pouquinho, em termos estatísticos, não faz grandes mudanças. Então, esse lance de agora que são elas, as mulheres estão tomando esses espaços com muita força, quando nós avaliamos de fato os dados, isso não é uma verdade. Mas, o assunto está sendo muito mais ventilado. No começo desses estudos, em 2002, nós ouvíamos, ah, professora, isso é uma pseudo-pauta, isso é só uma questão de paciência. As mulheres adentraram no mercado de trabalho depois, adentraram também nos espaços empresariais depois, então elas estão tomando o poder aos poucos. e isso vai se dar de forma paulatina. Mas, não é o que tem se visto, e como tem questões estruturais e culturais arraigadas, e como ninguém quer abrir mão, nem de prestígio, nem de espaço de poder, nem de cargos muito bem remunerados, não vai ser simples. A ascensão e, né? Alguém tem que sair, pronto, entrar. A questão ainda é, na sua avaliação, a questão da mulher, da maternidade, o preconceito com relação à mulher, por a mulher ter que sair por licença por muito tempo, se ausentar por causa dos filhos, o filho adoece, quem vai cuidar é a mãe. Você acha que isso ainda faz também com que as mulheres não sejam requisitadas para esses cargos? É. O principal entrave na sua avaliação seria o quê? Ainda o preconceito. É, eu lhe diria que acho que o principal entrave não é bem a maternidade, mas eu lhe diria que é, por exemplo, a paternidade. Eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. A mulher, é incumbido a ela o total zelo com os filhos, né? E ao homem é muito dado a licença de exercer uma paternidade muito menos ativa, né? Então, nós olhamos, por exemplo, para as políticas públicas de maternidade, nós temos no Brasil licença maternidade 1, né? Óbvio, não é igual a algumas europeias, mas nós temos, né? Alguns meses passíveis de polgação por mais 2, né? Mas quando nós olhamos para a licença paternidade, a gente olha aquele pai que vai tirar alguns diazinhos para estar no ambiente da maternidade, para receber os familiares. Quando tem uma licença paternidade estendida, é uma licença paternidade que exige um cursinho e que é estendida a 20 dias, né? Então, isso tudo diz para mães e pais que a mãe incumbe os zelo com os filhos e ao pai não, né? Então, de fato, as mulheres exercem esse papel na sociedade e quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, quando nós, inclusive, no Grupo Mulheres do Brasil e em outros espaços de defesa dos direitos da mulher, quando a gente fala que a gente busca a igualdade, é uma igualdade de oportunidades que se busca, né? Mulheres e homens não são iguais e nós não nos pretendemos iguais, né? Então, nós temos sim útero, nós que daremos à luz, nós que eventualmente vamos amamentar aquela criança, então nós queremos manter e eventualmente ampliar os direitos atinentes a essa condição feminina, né? Não seria se privar disso, mas sim se adaptar, as empresas têm que se adaptar a essa realidade feminina para que a mulher não seja prejudicada, né? Sendo mãe, não deixar de ser mãe. Eu acho que os homens precisam dar um passo adiante nessa paternidade, né? Como os homens europeus. Nós hoje, em muitos países da Europa, se fala de licença natalidade, não mais de licença maternidade e paternidade. Ambos, pai e mãe, tiram licenças compartilhadas com o mínimo de tempo para homens, né? Nos países que evoluíram na matéria, que evoluíram no desenvolvimento da sociedade, cuidando das crianças. Então, nós temos sim uma barreira cultural para que os homens assumam o seu espaço como pais, né? E para que as mulheres, então, consigam compartilhar esse zelo com as crianças. Mas não assim, né? Então, tire o direito da mulher de amamentar e deixe sem licença maternidade. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu acho só que a gente precisa evoluir na política pública para evoluir no sentido de uma licença natalidade para que os homens também não sejam oprimidos na sua paternidade, né? Que eles, por vezes, não conseguem nem exercer em função disso. E tem uma outra coisa, desculpa, Paula, te interromper. Os parâmetros de avaliação das empresas são também masculinos, né? Então, eles levam em consideração um ser humano que é homem, que é diferente da mulher. Eu lembro que eu fiz uma avaliação de uma empresa que eu não posso dizer qual é porque tem o dever de sigilo, que não entendia por que as mulheres não acendiam as sócias. Uma grande empresa de auditoria. E eles mostravam, olha, os nossos parâmetros são objetivos. Está tudo aqui tabulado. Está aqui, olha o meu Excel, né? Olha o meu software com os dados de avaliação objetiva. Dentro desses dados, eles avaliavam 12 anos e me mostravam quem eram os top 40 da empresa. Eles desconsideravam, por exemplo, que mulheres que não tinham se casado e não tinham filhos estavam dentro das top 20. Dentro dos top 20. E as mulheres casadas e que tinham tido filhos ainda já apareciam, mas apareciam no final, né? Que elas não iam conseguir concorrer à sociedade. E aí eles viam a avaliação de faturamento. Porque elas tinham saído uma ou duas vezes dentro daqueles 12 anos para ter seus filhos. E nos anos em que elas tinham se ausentado, eles simplesmente somavam aquele faturamento e depois dividiam por 12. Se eles tivessem tirado os anos de faturamento em que elas se ausentaram e avaliados só os anos, os outros 10, né? Que elas tinham trabalhado, eles iam ver dados excelentes. Exatamente. Viam que a mulher tinha trazido muitos resultados e ela estaria aqui, dentro dos top 5. Mas se você tomar em 12 anos, dois anos de faturamento, somar tudo e dividir por 12, sem dúvida que aquelas mulheres que tiveram filhos e se ausentaram por seis meses iam ter feito menos dinheiro para a empresa mesmo. Então veja, eu estou tentando explicar esse exemplo porque não era por mal, era uma empresa que estava buscando uma consultoria na área e que se dizia uma empresa que faz uma avaliação objetiva de homens e mulheres com igualdade de visão. Agora sim, a União Europeia mais uma vez chegou à frente, além dessa licença natalidade que você citou, no mês de junho agora eles criaram uma cota, aprovaram uma cota de 40% nos assentos dos conselhos de administração e de 33% nas cadeiras executivas de grandes empresas para mulheres. É necessário uma cota dessas até em outros países, porque há uma dificuldade realmente de ascensão das mulheres. No caso do Brasil, como é que você vê essa questão das cotas? A gente ainda não tem, mas há projetos em tramitação. Você defende a criação de cotas exatamente por causa dessa visão meio masculina do meio que a gente tem nas grandes corporações? A cota não anda mais é do que um tipo de ação afirmativa, né? E a ação afirmativa ela existe para enfrentar situações de estagnação estrutural. Então, quando alguém pergunta você é a favor de cotas? Eu falo, cotas para quê? Onde? Em qual cenário? O que é necessário ser mudado? Então, assim, cotas para mulheres em altos cargos de gestão no Brasil sim sou a favor, porque existe uma questão estrutural de mulheres que não são vistas, são invisíveis nesses ambientes, embora sejam competentes, embora tenham formação igual ou maior ao público masculino, funcionários, gerentes e diretores. Então, por uma questão cultural, estrutural, elas não são alçadas a esses cargos, então, se os vieses cognitivos nossos não forem enfrentados, se as questões estruturais de cultura, de preconceito não forem enfrentadas, nós vamos demorar muito tempo para as mulheres conseguirem esses espaços. Uma forma de enfrentar isso é colocar meta, meta de enfrentamento. cota é uma meta de enfrentamento. Bom, existem alguns projetos, o primeiro deles é da senadora Maria do Carmo, Alves, e é de 2010, e ele coloca exatamente uma cota também para mulheres em empresas, em altos cargos de empresas, mas ficou faltando aí a questão da punição, e aí veio um projeto que aperfeiçoa isso, que é da deputada Tabata do Amaral, que está na comissão de trabalho lá na Câmara dos Deputados. Na sua avaliação, tem que ter uma punição para as empresas que não atingirem essa cota, senão a proposta não vai ser efetivamente aplicada? Primeiro, eu defendo a punição, mas a gente tem que avaliar com cuidado que tipo de punição. Então, por exemplo, não substituiu a vaga de um homem por uma mulher, a vaga fica desocupada até que seja ocupada por mulher, né? Então, algumas punições, entre aspas, podem ser feitas no sentido do conselho não estar completo, de algumas formas que no ambiente corporativo são mais aceitas. Exatamente. Não estou falando de aplicar multa, né? Então, o que eu acho? Eu vi esse projeto, o 112, lá em 2010, nascer, e naquele momento o discurso era muito incipiente, não havia dado suficiente, nem debate suficiente para as cotas virem com força, com força, inclusive, com capacidade de possibilidade de punição, era um projeto que versava apenas sobre o ambiente público, né? de empresas estatais, sociedade de economia mista, né? Então, ela não conseguia, a sociedade não conseguia trazer um mercado para esse debate. Eu estive presente na audiência pública, a exposição de motivos cita o nosso trabalho da Fundação Getúlio Vargas com a fé é a USP, e naquele momento estavam conosco representantes, por exemplo, do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Da Bolsa de Valores, e naquele momento o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, por exemplo, era contrário ao estabelecimento de cotas, era totalmente contrário até enxergava que falar de inserção de mulheres e ascensão de mulheres era um discurso que era contrário à meritocracia, era o momento um do debate. E aí, nós conseguimos hoje explicar que o sistema não é meritocrático, se o sistema fosse meritocrático, nós estaremos dizendo que só existe mérito na sociedade em homens brancos de 65 anos, apenas eles têm mérito na sociedade, porque são eles que ocupam 90% praticamente dos espaços de poder no ambiente público e no ambiente privado. Nós sabemos que não só os homens brancos de 65 anos são pessoas capazes e que têm mérito, de transformar o país, de transformar as empresas, de gerar inovação. Então, nós conseguimos explicar que a questão da ascensão e inserção das mulheres e outras diferenças nos ambientes, por exemplo, empresariais era a favor da meritocracia e não contrária. Então, naquele momento não tinha como ter punição de qualquer forma. Mas houve uma evolução. houve uma evolução e você acredita que hoje as empresas aceitam melhor essa ideia de cota ou ainda é uma coisa que, inclusive, a proposta está parada na comissão de trabalho ainda guardando o relator. Você acha que existe ainda uma boa resistência ou as empresas estão começando a internalizar isso e tentar estudar uma forma de aplicar essas cotas? Bom, o que eu sinto é que sempre existe um pouco de aversão do discurso do mercado ao discurso de cotas, porque parece que o discurso de cotas é uma tentativa de um intervencionismo estatal na forma do mercado gerir as grandes companhias. Então, a gente, quando conversa com executivos, com executivas, muitos deles se incomodam um pouco com a ideia de existir uma legislação de cotas e punição em função de descumprimento, né? Imposição de CVM com punição para empresas, para companhias abertas, né? Então, quando a conversa se dá nesses termos de obrigatoriedade e de punição por descumprimento, eu sinto que ainda existe um pouco de desconforto do mercado. Mas, houve uma evolução enorme do mercado, das companhias, principalmente das grandes companhias, principalmente daquelas que são globais ou daquelas que estão listadas em bolsa, quanto ao discurso da diversidade e quanto ao discurso, a compreensão de que a participação de mulheres gera, por exemplo, rentabilidade, gera inovação, porque o fundamento disso é quando nós colocamos mulheres e outras pessoas que pensam diferente, porque vem de grupos sociais diferentes, eles conseguem pensar um pouco diferente daquele grupo social que está lá tomando as decisões e questiona, o questionamento leva a maior deliberação, a maior deliberação leva a uma decisão mais bem tomada, então, até pela teoria de governança corporativa e aos dados de rentabilidade que foram sendo mapeados, as empresas começaram a ver, não, isso é sério, as empresas que estão pensando fora da caixa porque estão usando ideias novas, estão usando pessoas diferentes, estão dando espaço para pessoas diferentes, estão conseguindo gerar inovação, inovação não é simples de ser feita no ambiente das empresas, né? Paula, você sabe o que acontece também? O mercado financeiro se deu conta de que era necessário que as coisas fossem feitas dessa forma, para que as empresas tivessem essa capacidade de ser resiliente diante de crise, de pensar diferente quando precisa, de gerar novos produtos, novas ideias, e aí surgiu esse mercado que nada mais é do que um novo nome do tripé da sustentabilidade ambiental, governança e social, que é o mercado de ESG que propõe dar crédito a um custo melhor e até menor, então mais acesso ao crédito a um custo por vezes menor às empresas que observem parâmetros éticos e de diversidade, então... Então elas ganham muito com isso e estão evoluindo inclusive com o mundo, porque estão vendo a União Europeia, vários países já adotando essas cotas, então eles querem estar de acordo com o mundo, para o mercado financeiro dizer eu vou dar mais dinheiro e eventualmente é um custo mais baixo para as empresas que estiverem adequadas é porque de fato é uma questão empresarial, a questão é que algumas áreas em que elas não se colocaram em termos de formação, então as engenharias em algumas áreas da tecnologia, então isso já foi superado, por exemplo, na medicina, então há mulheres, há mais mulheres médicas do que homens, isso foi superado no ambiente jurídico, então hoje há também um percentual de mais mulheres, principalmente na advocacia, mas também nos concursos públicos, no ambiente da magistratura, do Ministério Público, há um número igual de mulheres e homens, mas algumas engenharias e algumas áreas de tecnologia de fato há menos mulheres do que homens, então por vezes se forem buscar mulheres engenheiras para trabalhar numa refinaria de petróleo específica, eventualmente vão encontrar menos mulheres e mais homens com formação acadêmica apta a ocupar os espaços, mas vejam o quanto isso é muito específico, né, de resto as mulheres não só são igualmente capazes, como elas são igualmente formadas. Bom, nosso programa se encerra por aqui, eu agradeço muito a sua participação, nós conversamos então com a Lígia, Lígia Pinto do Mulheres do Brasil, também professora da FGV, se você que está em casa quer rever esse e outros programas, acesse senado.leg.br barra tv ou no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui, obrigada pela participação, pela presença com a gente, até o próximo programa, até o próximo Cidadania Mulher. Tchau, tchau. tchau. Tchau,